Na Segunda Guerra Mundial, o Imperador do Japão tinha como plano inicial invadir os Estados Unidos, mas acabou desistindo e optando por atacar a base americana de Pearl Harbor, no Pacífico. A causa da desistência? O Imperador mudou de ideia quando um general dele o alertou de que a invasão seria um fracasso, pois cada cidadão americano tinha um rifle em casa. Olha só, o exército imperial japonês, que existia há milênios e se orgulhava de nunca ter sido derrotado, estava com medo de cidadãos comuns armados, e com razão. Quem também está com medo de cidadãos comuns armados, só que brasileiros, é a Miriam Leitão, que por coincidência já foi uma cidadã armada, mas nada comum. A jornalista da extrema esquerda, Miriam Leitão, acusou Bolsonaro de forma leviana de ter a violência como projeto político. A maluca chegou ao ponto de insinuar que os CACs são uma milícia armada que apoia o presidente. O presidente Bolsonaro tem, desde o começo da sua vida como parlamentar e depois como presidente, estimulado a violência. A violência é um projeto. É um projeto dentro desse plano autoritário do presidente Bolsonaro. E eu estou convencida disso por todas as... Quando você olha todo o panorama, é importante a gente olhar todo o panorama. Porque não é um caso separado. É a formação, estimula a formação desses CACs, que são... Pode ter gente lá que só quer ser colecionador, ou que é esportista, no caso do atirador. Mas o fato é que aumentou mais de 400% o ingresso nos CACs. E eles estão se formando como núcleos de... Do quê? De uma milícia? Uma milícia armada que apoia o presidente? Tudo isso é sério demais. A gente tem que olhar dessa forma, sabe, Leilânia? Eu estou convencida que a gente tem que ver que isso aí é um projeto. Pera, vamos só parar para pensar um pouco. Parece piada. Miriam, a ex-terrorista de extrema esquerda, que participou de guerrilha armada no meio do mato para implantar uma ditadura do proletariado, está acusando pessoas de crime. Os CACs, que na verdade escolheram ser monitorados, avaliados psicologicamente para poderem possuir uma arma. Os CACs entregam para o Estado o poder do controle sobre suas armas e se submetem voluntariamente à legislação. O que a Miriam Codinome Amélia não fala é que os CACs respeitam a lei. E procuram as autoridades para que elas ofereçam o controle e o monitoramento de cada bala que eles disparam. Miriam esconde que as pessoas que querem praticar o mal fogem do monitoramento do Estado. Aliás, elas até se escondem desse monitoramento. Se a Miriam subir os morros tomados pelo tráfico, eu garanto que ela não vai encontrar CACs nem apoiadores do Bolsonaro, e sim facções criminosas com armas clandestinas. Aliás, no caso do Comando Vermelho, apreenderam táticas de guerrilha com os coleguinhas presos da Miriam. Um mundo pequeno, né? A tentativa da mídia de criminalizar os CACs é bem perceptível. Esses dias, um maluco matou mulher e filhos a tiros e foi logo chamado de CAC pela Globo, numa tentativa de associá-lo a Bolsonaro. Engraçado que no dia seguinte, quando saíram fotos do psicopata e da tatuagem que ele tem no braço, a mídia parou de falar do caso. Por que será, né? Aliás, sabe qual o nome que ele botou no filho? Luiz Inácio. Pouco depois, também se descobriu que o registro de armas do fã número 1 do Lula havia sido reprovado, porque, convenhamos, ele é totalmente xarope. Além do mais, se o Bolsonaro, como a Miriam diz, tem a violência como projeto político, então ele é incompetente demais. Por que a violência caiu vertiginosamente no governo Bolsonaro? O número de homicídios no Brasil caiu de 50.448 em 2020 para 47.765 no ano passado, queda de 6,2% com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Se compararmos com o número de homicídios no governo do PT, então a queda é maior ainda. Em 2015 foram quase 60 mil os mortos. Agora, olha que curioso. Em 2005 foi feito um referendo de armas, no qual a maioria da população brasileira votou contra o desarmamento e foi ignorada por Lula, que tirou as armas legais do povo. O que aconteceu? A taxa de homicídios aumentou mais de 10%. Ou seja, o cara que, segundo a Miriam Leitão, tem a violência como projeto político, diminuiu os homicídios de 59 mil por ano na era do PT para 47 mil por ano. Então, não se preocupe, Miriam Leitão. Dos caques não vai sair nenhuma nova Miriam Leitão, ou milícia armada paramilitar como aquelas das quais a Miriam Leitão fazia parte. Mas a gente sabe que não tem jeito, né? Você não vai se acalmar. Assim como os invasores japoneses tiveram medo do cidadão como um americano armado, a Miriam e seus colegas comunistas sempre terão medo dos caques. O presidente Bolsonaro tem, desde o começo da sua vida como parlamentar e depois como presidente, estimulado a violência. A violência é um projeto. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos Aplausos